Agora vamos pra mais um grande tema de novela, né? Que eu gostaria de convidar um amigo meu Que gravou essa música uns anos atrás E teve uma participação do Zé Ramalho Nela e ficou maravilhoso Luiz Cláudio! Entre a Serpente e a Estrela Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a Serpente e a Estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta O passado de volta Um semblante de mulher O passado de volta Um semblante de mulher De mulher De mulher De mulher E aí